Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão, minha gente? Vocês estão bem? Acabei de chegar aqui em Pernambuco e eu estou assim, ó, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Tô chegando aqui na minha construa, ó. Tá chovendo e quem disse que eu ia esperar estear? Não, 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 não. Ih, gente, ó, esse vídeo eu acho que ele não vai ser tão demorado porque... Ai, o pai não colocou feijão verde aqui. Agora que eu vi, tô entrando junto com vocês. Mas enfim, ó, esse vídeo não vai ser demorado porque é mais pra eu conversar com vocês. E aí, minha gente, ó, só pra situar todo mundo, tá certo? Já cheguei em Xangrande, já estou aqui na minha construa. Vou mostrar várias coisas pra vocês essa semana que se Deus quiser, a semana vai ser abençoadíssima. Não queria, não poderia deixar também de mencionar, né, minha gente, que eu tô super grata, assim, eu passei a viagem inteira, assim, quando eu tava vindo hoje, refletindo, sabe? Porque em tudo dá graças. Hoje em dia as coisas estão muito difíceis, né? A gente faz uma viagem, a gente não sabe se a gente vai chegar e ontem à noite, por um momento, assim, eu fiquei ansiosa e depois eu pensei. Primeiramente, eu tenho que orar, pedir a Deus pra chegar bem, né? E graças a Deus deu tudo certo. Cheguei, vi minha família, enfim, e vim aqui na construção com vocês, tá bom? Bom, hoje é segunda-feira e amanhã, minha gente, eu e o painho vai começar a colocar os canuites. Hoje não, porque hoje eu acabei de chegar, né, ó, ainda tô com a roupa da viagem e tal. Então, como eu acabei de chegar, a gente vai só, tipo, eu vou aproveitar por aqui e vou comer bastante milho e daqui a pouco eu mostro a vocês como é que tá o milho por aqui. E eu queria contar pra vocês que a gente vai colocar os canuites, como eu falei, né, a gente vai começar a colocar os canuites por aqui. Aí, a rifa, deixa eu contar pra vocês também, minha gente, sobre a rifa. A rifa, o sorteio foi sábado, tá certo? Quem ganhou foi o número 37, pra quem não acompanhou lá no Instagram, quem ganhou foi o número 37. E a gente já vai entrar em contato com a mulher, né? Eu já pedi pra uma amiga minha ir lá falar com ela pra pegar o pix dela e a gente fazer o depósito, tá certo, minha gente? E aí, vê só, eu vendi, a rifa tinha 115 números, tá certo? Na verdade, 116, né, porque vai do 00 até o 115. Então, eu vendi 116 números, porém, nem todo mundo pagou. Então, assim, como nem todo mundo pagou e também tem um prêmio, aí eu fiquei com... Ai, gente, agora eu não sei exatamente, porque eu acabei de chegar em casa, eu vou fazer as contas, mas no próximo vídeo eu falo pra vocês quanto eu fiquei exatamente. E aí, gente, com o dinheiro, eu não vou mais comprar a cerâmica. Ai, deixa eu subir aqui e ir conversando com vocês. Eita, pior que a luz aqui não tá muito boa. E aí, eu já fechei com o pedreiro, tá certo? Com o dinheiro da rifa, eu vou pagar as diárias do pedreiro. Não vai dar pra fazer uma empreitada. Por quê? Eu andei pesquisando pra fazer uma empreitada. Não sei como é que vocês dizem, empreitada, empreitada, enfim. Pra fazer uma empreitada, empreitada, é tipo, vai sair caro mesmo assim, tá certo? Então, eu vou ter que fazer a diária mesmo. Então, com o dinheiro da rifa, eu vou pagar a diária do pedreiro, tá certo? Eu já fechei com ele. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar pra vocês quantos dias foram e tal. Porque aí, tipo, por enquanto tá tudo certo. Só que falta se concretizar ainda pra eu poder contar pra vocês mais detalhes, tá certo? Então, eu chamei ele. É por diária mesmo. Vou comprar os cimentos, tá certo? Vou inteirar com o dinheiro que eu tenho. E é isso, gente. Ai, eu tô tão feliz. A gente vai colocar os canoites e a gente ia colocar os canos também, tá certo? Então, não vai gastar muito com cano, porque cano é só aqui, ó. Nessa parede aqui da cozinha, lá no banheiro e na área também, tá certo? Então, não gasta muito com cano. Com encanação, partir encanação, né? Mas não vai ter como colocar agora, porque como eu falei pra vocês, o dinheiro que eu tava vendo pra essa questão do cano, a gente vai comprar os cimentos, tá certo? Então, com o dinheiro da rifa, eu não vou mais comprar a cerâmica, porque realmente vai ficar faltando uma boa parte. E sem falar também que eu resolvi fazer essa questão do reboco pra adiantar mesmo, sabe, gente? Pra ir adiantando a casa. Enfim. Então, eu sou muito grata a todo mundo que comprou, que participou. E é isto, sobre isso. Vê só, minha gente. Eu... Sobre o guarda-corpo, né? Eu não fiz o primeiro andar em si, com varanda. O que eu queria, de toda forma, eu queria o quarto em cima, né? Sempre foi muito meu sonho. Só que eu não fiz o primeiro andar propriamente dito, por conta justamente do gasto que seria. E aí, eu pensei. O loft é basicamente a mesma proposta, só que... Ah, eu não sei se tá escuro pra vocês. Deixa eu vir pra cá. Mas, enfim, como eu tava falando, né? O loft, ele é basicamente a mesma proposta, só que de uma forma mais econômica, entendeu? Então, por isso eu não fiz a varanda e tal. Mas, futuramente, eu quero fazer uma coisa que, sim, eu ainda quero fazer, tá certo? A longo prazo. Aí, gente, só que eu não contava que o guarda-corpo seria tão caro. Minha gente, não é baratinho, não é barato, é salgado. É bem salgado o valor do guarda-corpo de vidro, entendeu? Então, assim, eu não contava com isso. E aí, essa semana, né, eu tava lá na Paraíba e aí eu tava pensando, pensando, pensando como diminuir. Porque, assim, eu não sei se eu já tinha mencionado pra vocês que eu estava com vontade de fazer o guarda-corpo de madeira e tal. Só que eu perdi totalmente a vontade de fazer ele de madeira. Porque, assim, não... Assim, a questão da privacidade, sabe? A madeira, assim, ela ocupa pouquíssimo espaço. Então, assim, quem tá lá embaixo vai ver tudo de quem tá aqui em cima. Então, eu queria uma forma mais privativa de fazer isso. E sem falar, né, que de vidro fica perfeito, muito mais bonito, fica uma coisa mais legal. Só que eu tinha feito... Eu pedi um orçamento e do jeito que eu queria, do jeito que eu queria, tá? Não era nada mais, nada menos do que 8 mil reais, pra vocês terem noção. Então, eu vou dar mais uma pesquisada. Vou ver se tem opções mais baratas, que com certeza devem ter bem mais em conta, né? Porque eu acho que esse que eu escolhi, talvez, tem alguma coisa que eu não sei o que danado era, que ficou caríssimo. E aí, eu vou dar mais uma pesquisada, como eu falei pra vocês. E vou ver se eu vou colocar o vidro em si. Ou, então, eu posso colocar aqueles tijolinhos, que é uns blocos de vidro, sabe? Ele é 15 reais cada tijolinho daqueles, pra vocês terem noção. E ele é 19 por 19. É muito pequenininho e caro, minha gente, caro. É 15 reais. Eu acho que daqui pra eu for comprar, já deve tá beirando nos 20. Porque coisa de construção tá aumentando toda semana. Então, eu pensei numa ideia de diminuir o valor do guarda-corpo, tá certo? Então, deixa eu virar a câmera aqui, pra explicar pra vocês aqui. Amores, ó, eu peguei aqui, ó, dois tijolos. Eu pedi pra pai não pegar, né? Porque tá chovendo, e ele tinha pego a sombrinha. E aí, eu vou subir. Ai, meu Deus, tá cortando meu dedo, viu? Eu vou subir aqui, pra mostrar pra vocês se isso vai dar certo, né? Eu vou ver junto com vocês aqui. Aí. Então, deixa eu... Então, eu trouxe esses dois tijolos pra aqui, pra cima. E eu acho que vocês, né, meus inscritos do QI avançado, já devem tá pensando no que eu tô querendo fazer. Deixa eu passar pra cá. A pai não tirou aquela linha ainda. Bichinho, sem tempo, né, minha gente? Eu super compreendo. Ó, coloquei esse tijolo aqui. E vou pegar esse outro também. Pra gente colocar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu tô querendo fazer, tipo, uma basezinha. Ó, de tijolo, tá vendo? Tô querendo fazer basicamente essa basezinha, pra diminuir o valor do guarda-corpo. O guarda-corpo, ele vem até aqui, ó. A pai não tinha até marcado, tá vendo? É, no total, eu ainda não sei quanto de medida vai ter isso daqui, porque eu coloquei junto com vocês agora. Só que, tipo, ainda vai aumentar quase 10 centímetros, né, de... De cimento. Porque aí vai ter uns 3 centímetros aqui, uns 3 centímetros aqui, uns 3 centímetros aqui das camadas de cimento. Então, ó, o guarda-corpo, ele vai ficar, tipo, daqui, daqui, até aqui, ó. Então, olha isso aqui, o tanto que eu vou economizar. De todo esse percursozinho aqui, ó. Certo? Então, é isso, minha gente. Eu tava com essa ideia. Deixa eu virar a câmera aqui. E aí, eu acho que vai dar super certo essa ideia, né, porque vai, com certeza, vai economizar. E vocês me falem aí o que é que vocês acham sobre aqueles tijolinhos, que é uns bloquinhos de vidro. Tô com o novo... Tô com o novo editor agora, né, pros meus vídeos. Então, com certeza, eu vou conseguir colocar aqui na tela, passando pra vocês a fotinha, tá certo? Então, vocês me dizem o que é que vocês acham, porque, assim, se eu for fazer o guarda-corpo especificamente de vidro, vai ficar carinho. Então, eu pensei nessa possibilidade de comprar esses tijolinhos também, tá certo? Não fica tão barato, né? Mas, não fica caro comparado ao vidro em si. Tá certo, amor? Eu vou finalizar esse vídeo. Nem tomei café, acho que já é quase 11 horas. Nem tomei café, porque quando eu viajo, eu não gosto de comer, entendeu? Porque eu sou muito fresca pra viagem, assim. Eu fico enjoada, eu fico com dor de barriga. Eu acho que é coisa da ansiedade, sabe? Eu fico... Então, eu não como nada. Até água eu evito beber. Então, só quando eu chego em casa. Aí, eu vou finalizar esse vídeo. Foi mais pra atualizar vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se preparem que vem conteúdo essa semana. Que, graças a Deus, vocês estão começando a gostar dos vídeos da Constru. E eu tô muito feliz com isso, tá certo? E se Deus quiser, vem muito conteúdo por aí. Eu vou mostrar tudo. Então, aguardem notificação. Que vem muita, muita novidade pra essa Construzinha maravilhosa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!